Bom dia a todas e todos, quero aqui agradecer as autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene em homenagem ao dia do aviador e da Força Aérea Brasileira, com entrega de medalhas, tiradentes, moções de aplausos e congratulações. Quero convidar aqui os deputados que fazem também essa homenagem, deputado estadual Samuel Malafaia, por favor, deputada Alana Passos, convido para estar conosco à mesa o major Brigadeiro do Ar, Márcio Bruno Bonotto. Convido o major Brigadeiro do Ar, José Madureira Júnior, para estar conosco. Também para estar conosco, o major Brigadeiro do Ar, Fernando César da Costa e Silva e Braga. Major Brigadeiro do Ar, Sérgio Barros de Oliveira. Brigadeiro do Ar, Sérgio Barros de Oliveira. Começando em nove em ponto, hein? Brigadeiro do Ar, Alexandre Artur Macena Javoski, por favor, está conosco. Convido para estar conosco, apresentando a Maria do Brasil, comando do 1º Distrito Naval, vice-almeirante, Eduardo Machado Vasques. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, que será executado pela Banda da Base Aérea do Galeão, sob a regência do capitão músico, Ricardo Lameira Ferreira da Silva. Obrigado. 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 Estão conosco também, senhor vice-diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e o major-brigadeiro do A, Márcio Bruno Burnuto. Senhor diretor de Administração de Pessoal da Aeronáutica, major-brigadeiro do A, Fernando César da Costa Silva Braga, que está conosco à mesa. Convidar para estar conosco aqui à mesa o deputado Marcelo Dino. Mais uma vez agradecer a presença de todas e todos. Quero expressar neste momento quanto nos sentimos honrados e gratificados em poder prestar um justo reconhecimento a todos os homenageados nesta sessão solene em alusão ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Tanto os que receberão a medalha Tiradentes, maior condecoração concedida pela LERJ, quanto os agraciados com moções de aplausos e congratulações. Os senhores são merecedores desta homenagem. Este é um tributo que nós prestamos não somente à FAB, mas também à Aeronáutica. Ambas as forças de segurança cumprem uma brilhante missão em defesa da soberania do Estado brasileiro. E, acima de tudo, bem como tem uma importante participação na garantia do Estado Democrático de Direito. E todos os nossos homenageados, sem dúvida alguma, vêm dando uma fundamental contribuição, cada qual com sua experiência e trajetória, para o êxito do trabalho realizado pela Aeronáutica, nas suas mais diversas frentes de atuação. Podemos citar, como uma das mais importantes atribuições da FAB, a defesa e o controle do espaço aéreo da Amazônia, considerada o pulmão verde do mundo, por possuir mais de 50% da biodiversidade do planeta. Sempre importante pontuarmos que a preservação da floresta amazônica é fundamental para impedir o avanço das mudanças climáticas, sendo, portanto, vital para a humanidade. Tive a honra de ter recebido, no mês passado, numa solenidade da Base Aérea do Galeão, a Ordem do Mérito Aeronáutico, principal comenda da Força Aérea Brasileira, que muito me orgulhou. Aproveito a oportunidade para agradecer novamente ao comandante da Base Aérea, Coronel Aviador Renato Alves de Oliveira e a todos os seus integrantes pela homenagem. Temos, na LERJ, buscado trabalhar de maneira coordenada com os outros poderes e instituições para aprovar medidas que favoreçam o crescimento do nosso Estado. O Rio de Janeiro vive, seguramente, uma janela de oportunidade e precisamos aproveitá-la para sedimentar a retomada do desenvolvimento e, acima de tudo, promover a geração de emprego e renda. O Rio dá evidentes sinais de recuperação de sua economia após um período muito difícil, que compreendeu a fase mais aguda da pandemia. Para não me alongar muito, finalizo minha fala enfatizando a confiança na Força Aérea Brasileira com quem o Legislativo mantém uma relação colaborativa e de respeito. Essa sintonia harmônica tem proporcionado significativos avanços em prol do Estado e bem-estar da população. Portanto, prestamos aqui nossos mais sinceros agradecimentos a todos os militares homenageados à FAB e à Aeronáutica pelos relevantes serviços prestados ao Estado. Parabéns a todas e todos. Samuel, passo a palavra agora ao deputado Samuel Malafaia. Pode fazer uma saudação da tribuna. Bom dia a todos, porque boa tarde ainda não dá. Quero expressar minha alegria em estar aqui mais uma vez. Desde 2002, 2003, a gente homenageia a nossa Força Aérea, desde os grandes comandantes mais antigos até os atuais. e eu quero saudar a todos os oficiais-generais muito bem-vindos. Não vou citá-los porque, felizmente, são quase todo alto comando. E também os coronéis e demais membros da Força Aérea, nosso representante da Marinha do Brasil, que é o vice-almirante Vasques, nosso presidente, deputado André Siciliano, deputada Alana Passos e também o deputado Marcelo Dino. Senhoras e senhores, em todo aniversário da FAB pelo Brasil afora, temos a honra de lembrar do valoroso brasileiro Santos Dumont, que na tarde de 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, fez o primeiro voo no 14 Bis, por ele projetado e testado. Esse evento glorioso deu origem a um dos maiores avanços que o mundo pôde empreender com a evolução da aviação civil e militar, o que permite a nossa Força Aérea dispor, hoje, de aviões modernos como o caça F-39 Gripen, que atinge duas vezes a velocidade do som, resistindo a nove vezes a força de gravidade e podendo carregar mais de sete toneladas, reforçando a capacidade de defesa da nossa soberania. A história, a missão, as realizações, as responsabilidades e o valor da Força Aérea brasileira, todos conhecemos muito bem. Portanto, considerando o atual panorama social e político do nosso país, permitam-me focar minhas poucas palavras no legado histórico de abnegação, coragem e amor pelo Brasil que nos foi deixado por homens como o patrono da aeronáutica brasileira, nosso pai da aviação, que ousou desafiar as limitações. Em minha vida, estive desde garoto envolvido com ações e sentimentos de patriotismo. Como aluno da Inesquecível Escola Preparatória de Cadetes do A, EPICA, diga-se de passagem, 68029 da Turma A, e como filho de militar, isso me emociona porque a gente vê que o nosso país tem potencial e capacidade para vencer os desafios e se tornar uma nação respeitada em todo o mundo com paz e desenvolvimento. Há uma luz, sim, no fim do túnel. Basta romper a carência de homens que ousem levantar voo. Agora, nesta Casa de Leis, alerge sem prepotência, mas com muita convicção, digo que é preciso começar a sonhar ardentemente e buscar o que realmente importa para tornar o Brasil menos corrupto e socialmente mais justo. Somos os representantes do povo e devemos nos orgulhar disso, tanto quanto nos orgulham os verdadeiros aviadores, águias aqui homenageadas, que são preparados no mesmo tempo de um mandato de deputado, ou seja, quatro anos, tornando-se cadetes para a vida da caserna e para o voo com dedicação e cometimento e muito mais preparo adicional. Importantes realizações em todo o mundo só se tornaram realidade graças a homens grandiosos como Alberto Santos Dumont. Por isso, brasileiros, sejamos perseverantes. Finalizo-me apropriando, em licença poética, da canção Sonho de Ícaro. Voar, voar, subir, subir, viver, viver e não fingir. Do alto o coração, mais alto o coração, não vou deixar o meu país nem vestir azul. E hoje é o dia de jogo, estamos na torcida. Senta a boa, Brasil! Muito obrigado! Convido a deputada Alana Passos a fazer uma saudação. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de estar cumprimentando o nosso presidente André Siciliano, meus companheiros de parlamento, deputado Samuel Malafaia, deputado Marcelo Dino. É com muita honra que estamos aqui hoje homenageando todos esses militares que merecem e fazem jus a essa medalha e as moções que estarão recebendo. E eu gostaria também de estar saudando a mesa o Major Brigadeiro do Ar, Márcio Bruno Bonotto. Major Brigadeiro do Ar, José Madureira Júnior. Major Brigadeiro do Ar, Fernando César da Costa Silva Braga. Major Brigadeiro do Ar, Sérgio Barros de Oliveira. Brigadeiro Engenheiro, Alexandre Arthur Macena Javoski. E o vice-almirante, Eduardo Machado Vazquez. E todos que estão aqui nos acompanhando nesse plenário. Eu gosto e com muita saudação, todo mundo sabe que eu faço parte das Forças Armadas, e sou militar do Exército, e me sinto muito feliz e honrada quando eu vejo essa Assembleia repleto de tantos militares que vêm desempenhando um papel fundamental na condução da história do nosso país, do nosso Brasil. e hoje estar aqui com vocês nessa data comemorativa e podendo entregar tantas medalhas, a maior honraria do Estado e as moções que serão estregues, é com muita satisfação. Por isso, a minha saudação será bem breve, porque além de tudo, de estar como deputada, eu me sinto muito, muito emocionada de poder fazer parte dessa Assembleia e poder estar ofertando, junto com meus companheiros, essas honrarias do Estado. Obrigada, bom dia. Convido para fazer uma breve saudação ao deputado estadual Marcelo Dino. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus essa rica oportunidade de poder estar aqui. Eu que também sou militar, sou da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tenho uma honra de dizer isso. E hoje, agradeço ao nosso presidente, grande presidente, o homem que fez um trabalho, vem fazendo um trabalho excepcional aqui na casa, um trabalho ímpar. Tive meu primeiro presidente como deputado, mas como vereador tive outros presidentes, mas nunca tive um. Tamanha relevância de vossa excelência. Quero saudar aqui o Major Brigadeiro do Ar, Márcio Bruno. O Major Brigadeiro do Ar também, José Madureira. O Major Brigadeiro do Ar, Fernando César. O Major Brigadeiro do Ar, Sérgio Barros. O Brigadeiro e Engenheiro, Alexandre Arthur. E o Vice Almirante, Eduardo Machado, Vasque da Marinha. Como disse, sou policial militar, então eu sei a importância que tem segurança pública. Hoje, um problema que mais nos assola dentro do nosso Estado, é exatamente a segurança. Eu costumo dizer sempre que não existe cliente maior da segurança do que o próprio policial ou aquele que o serve. Vimos aí em certos momentos em que as Forças Armadas interviu e fez com que pudéssemos entrar em lugares que era visto pela sociedade impossível. Mas através da união da Polícia Militar, com as Forças Armadas, nós conseguimos mostrar que é possível. E que realmente quem manda é o Estado, e não o poder paralelo. Então, hoje, para mim, é momento ímpar poder estar junto com os meus colegas, onde saúdo também nosso presidente, Alana Passos também, nosso ícone também, nosso deputado, que também faz um trabalho sensacional aqui na casa, o Enagel, senhores. Pois, às vezes, muitos acham que o trabalho dos senhores é ficar só aquartelado. Não. O trabalho de vocês é muito importante. São os senhores que asseguram nossas fronteiras, são os senhores realmente que impedem que cheguem cada vez mais armamentos dentro do nosso Estado, que hoje realmente é um dos Estados muito complicados com relação à segurança. Então, quero dizer aos senhores a gratidão a Deus de poder estar aqui homenageando os senhores e os senhores que aqui estarão hoje sendo agraciados com a maior comenda. E parabenizar também os praços também, que são a base também de todas as forças, seja ela auxiliar, seja ela das Forças Armadas. Ou mais, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Convido o suboficial Antônio Carlos Sardinha dos Santos para fazer a leitura da Ordem do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Ordem do Dia do Comandante da Aeronáutica, Brasília, 21 de outubro de 2022. Na sequência interminável de desafios e vitórias que faz a evolução da humanidade, ocupa um lugar de destaque a capacidade de sonhar melhores condições de vida, o conhecimento adquirido e o caráter empreendedor de seus inventores. Olhando o passado da perspectiva atual, Traupemissa pode ser facilmente comprovada pelas invenções do papiro dos egípcios, dos barcos dos fenícios ou dos vikings, da lâmpada de James Lindsay ou de Thomas Edison, da imprensa, do mopor a vapor e do avião. Voar Ao longo da história, o sonho de voar e de ser aviador foi perseguido por diversas gerações de arrojados aventureiros, desejosos de conquistar o azul dos céus por meio de suas engenhosidades voadoras. Tal fascínio é relatado desde os tempos mais remotos, com Ícaro, que segundo a mitologia grega, tentou sair da ilha de Creta voando com um par de asas de cera e de penas, mas, contrariando a sugestão de segurança de seu pai Dédalo, assumiu o risco de voar próximo demais do sol, tendo suas asas derretidas e vindo a cair no mar Egeu. Outro gênio da humanidade, conhecido por sua obra do período renascentista, Leonardo da Vinci também conseguiu desbravar os céus, em que pese todo conhecimento e esforço que empenhou para a transformação dos seus sonhos em realidade. A invenção do avião é fruto da genialidade de muitos que buscavam alçar os ares no início do século XX, mas tem no voo do 14 Bis de Santos Dumont, em 23 de outubro de 1906, em Paris, um marco histórico e reconhecido pelo Aeroclube da França, entidade autorizada a homologar qualquer evento significante, tanto no campo dos balões e dirigíveis como dos mais pesados que o ar. Portanto, é motivo de orgulho para nós brasileiros que o mineiro de Cabangu, após anos de busca dos conhecimentos necessários e da persistência típica dos nossos conterrâneos, tenha concretizado seu sonho de alçar os ares por meios próprios, dando início a um processo evolutivo impressionante, capaz de levar o homem aos limites da Terra, a velocidades várias vezes superior à do som e com níveis de segurança elevadíssimos. E é exatamente por esses atributos de Santos Dumont, busca por conhecimentos, fortaleza de vontade e persistência pelos sonhos, que nós o reverenciamos como o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, assumindo o dia 23 de outubro como o dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. A partir da invenção do avião e da rápida chegada de vários exemplares ao nosso país para atividades civis e militares, nosso povo rapidamente se apaixonou por aqueles pequenos pássaros de tela, que paulatinamente deram espaço às grandes águias de aço. Constituída pela aviação civil, pela indústria aeronáutica, pela infraestrutura aeroportuária e pela Força Aérea, a aeronáutica brasileira tem experimentado desde seus primórdios uma evolução contínua em todas as áreas que compõem. Nosso imenso país dispõe de centenas de aeródromos, é possuidor de uma aviação civil robusta e com altíssimos níveis de segurança, abriga a terceira maior empresa aeronáutica do mundo e a nossa Força Aérea, sim, a minha, a sua, a nossa Força Aérea Brasileira, que é a maior e bem mais equipada do Hemisfério Sul e a segunda maior das Américas. Criada a partir da junção das afiações naval e militar durante a Segunda Guerra Mundial, honra-nos nosso batismo de fogo na campanha do Atlântico Sul e no Teatro de Operações da Europa, no qual fomos representados pelos integrantes do Cento Apua e da Primeira Esquadrilha de Ligação e Observação, muitos dos quais entregaram suas vidas em desfeza dos mesmos princípios pelos quais sempre viveremos, a pátria, a liberdade e nossas instituições. Acompanhando a rápida evolução do mundo, as atividades aeronáuticas começam a conviver com os novos desafios da área espacial, para onde nossos olhos começam a brilhar mais intensamente. É uma nova fronteira de sonhos, conhecimentos e empreendedorismo criativo. Meus comandados, no momento em que celebramos o centésimo décimo sexto aniversário do primeiro voo do mais pesado que o ar, renovo minha crença na capacidade criativa, nos conhecimentos e, principalmente, nos sonhos de cada um dos setenta mil homens e mulheres que formam nossa Força Aérea Brasileira. Tenhamos no cumprimento da missão a proa básica a ser voada. Na nossa fortaleza de vontade, a ferramenta para ultrapassarmos as tempestades. E dos nossos esforços diários, a certeza de que nossos sonhos não são apenas nossos, mas de um povo pelo qual juramos entregar nossas vidas e do qual continuamos a receber os maiores índices de confiança. Finalizo, parabenizando e agradecendo aos homenageados com a ordem do mérito aeronáutico por seu apoio à nossa Força Aérea Brasileira, origem do reconhecimento representado pelas comendas que ora recebem. Parabéns, filhos altivos dos ares. Parabéns à Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Baptista Júnior, comandante da Aeronáutica. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Uma força de homens e mulheres que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, em prol da sociedade brasileira. Uma força que sobrevoa campos, cidades e mares, inspirada nos sonhos, forjada pela luta e pela coragem, que se mescla com nossa própria nacionalidade, uma força de novos desafios. Mas que continua sempre com os mesmos valores. Profissionalismo, disciplina, integridade, comprometimento e patriotismo. Uma força de tecnologia que integra o território nacional, controla o espaço aéreo e que está, a todo instante, defendendo os 22 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a minha, a sua, a nossa Força Aérea Brasileira. 23 de outubro, dia do aviador e dia da Força Aérea Brasileira. Agora daremos início aos protocolos de entrega das moções de aplausos e congratulações. Convido a cerimonialista que fará a chamada dos agraciados e, à medida que forem nominados, devem tomar posição de destaque no centro do plenário para receberem a homenagem. E peço aos deputados Marcelo Dino, Samuel Malafaia e Alana Passos que possam acompanhar os agraciados aqui na frente da mesa. Agraciados com moções de aplausos e congratulações. Tenente-Coronel de Infantaria, Marcos Vinícius Pires Brant. Major Aviador Caio Coelho Santana. Major Aviador Roberto Lopes Gomes. Major Aviador Guilherme Guimarães Neto. Major Intendente Núbia Fernandes Santiago. E o suboficial Antônio Carlos Sardinha dos Santos. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Aplausos Ok. Muito obrigado aos homenageados. Aplausos É chegado o momento de entrega das medalhas tiradentes, honraria que traduz a nobreza e os ideais libertários de altruísmos de seus agraciados. A cerimonialista fará a chamada dos agraciados e, à medida que forem nominados, deve tomar a posição de destaque e, na sequência, faremos a entrega da medalha com o auxílio dos deputados Marcelo Dino, Samuel Malafaia e Alana Passos. Agraciados com medalhas tiradentes Major Brigadeiro do Ar Márcio Bruno Bonotto Autores, deputado André Siciliano e Samuel Malafaia Major Brigadeiro do Ar Major Brigadeiro do Ar José Madureira Júnior Autor, deputado André Siciliano Major Brigadeiro do Ar Fernando César da Costa e Silva Braga Autores, deputados Marcelo Dino, Samuel Malafaia, Alana Passos, André Siciliano e Paula Tringuelê Major Brigadeiro do Ar Sérgio Barros de Oliveira Autores, deputados André Siciliano e Samuel Malafaia Brigadeiro Engenheiro Alexandre Arthur Macena Javoski Autor, deputado André Siciliano Aplausos 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 Música 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 Dando prosseguimento as homenagens Convido o Brigadeiro Eduardo Miguel Soares, autor, deputado André Siciliano Brigadeiro Intendente Marcelo Tenório de Carvalho, autor, deputado André Siciliano Brigadeiro Eugênio Brigadeiro Engenheiro Alessander de Andrade Santoro, autor, deputado André Siciliano Brigadeiro do Ar, Maurício Carvalho Sampaio, autores, deputado Marcelo Dino, Alana Passos, André Siciliano e Paula Tringuelê Coronel Aviador Silvestre Luiz Almeida Serqueira, autor, deputado André Siciliano Coronel Aviador Alessandro Barbosa Arraes de Oliveira, deputados Marcelo Dino, Alana Passos, André Siciliano e Paula Tringuelê Coronel de Infantia, coronel de Infantaria Jupiacita Adel Martins Belo, autores, deputados André Siciliano e Samuel Malafaia E o Coronel Aviador Eduardo Almeida da Silva, autor, deputado André Siciliano Coronel Aviador Salve Coronel Aviador Almeida Coronel Aviador Almeida Tchau, tchau. 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 Estão conosco Paulo Neymar, presidente do Instituto Neymar, seja bem-vindo. Tenente-coronel José Eduardo Gonçalves Platinic, comandante do Centro Integrado de Meteorologia da Aeronáutica. Carolina Serrano, segundo sargento da Aeronáutica. Vinícius Iório Arruso, tenente-coronel da Aeronáutica. Para fazer uso da palavra, convido o major brigadeiro do ar, Marcio Bruno Bonotto, que falar em nome de todos os homenageados. Excelentíssimo, senhor deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, vice-almerante Passos, representante da Marinha do Brasil, em nome dos quais eu saúdo todos os componentes daqui da mesa. Meus diletos amigos, irmãos em armas da Força Aérea Brasileira. Nessas breves palavras, permitam-me manifestar um especial agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a menção mais especial às palavras, às sábias palavras do deputado Samuel Malafaia, às elegantes palavras da nossa deputada Anana Passos, e às firmes e objetivas palavras do deputado Marcelo Dino, a quais eu agradeço com bastante vigor. Nesta sessão solene, em homenagem ao Dia do Aviador e à Força Aérea Brasileira, este ato enaltece e fortalece os laços de amizade entre a FAB e esta Casa, que representa e defende os interesses da população fluminense. Tal sentimento de júbilo se evidencia ainda mais com as honrarias prestadas por esta ilustre Assembleia, com a imposição da Comenda Mérito Tiradentes e as moções ora oferecidas. Esta tradicional instituição, criada a partir da fusão entre a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, representa os eleitores das mais diversas regiões, sintetizando a realidade do nosso Estado e agindo como interlocutora entre os poderes executivo, judiciário e ministério público, sempre em prol da sociedade civil. Desta forma, gostaria de expressar a minha felicidade, em nome da Força Aérea Brasileira, em manter viva a ligação histórica entre estas instituições de elevado prestígio no cenário estadual e federal. Assim, agradeço na pessoa desse senhor deputado estadual André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e aos excelentíssimos senhores deputados estaduais aqui presentes, por toda consideração e fidalguia nessa homenagem à Força Aérea Brasileira. Muito obrigado. Peço a todos que se coloquem novamente em posição de respeito para ouvirmos o hino do aviador executado pela banda da Base Aérea do Galeão sob a regência do capitão músico Ricardo Lameira Ferreira da Silva. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.